Capítulo 28, quarta-feira, 14 de junho. Romeu pede para Julieta fugir do escritório de Leandro antes que a família chegue. Leandro recebe a notificação do alarme e através das imagens da câmera de segurança repara que Romeu está no local. Thelma diz para Clara que estava com dívida e precisou vender a casa. Hélio também aparece na residência de Thelma e acusa a colega de traição. Thelma pergunta a Hélio se ele vai demiti-la. Pedalzeira avista Ellen, Ian e Nath que fogem com as bicicletas da gangue. Leandro, Vera e Bernardo encontram com Romeu no escritório e questionam quem era a pessoa encapuzada que estava com ele. Romeu declara que era um amigo. Depois de ficar sozinho no escritório, Leandro acha um elástico de cabelo no chão. Dmitry enquadra Ian, Nath e Ellen e eles fazem um acordo, as bikes pela pracinha que o trio brinca. Mais tarde, Patrick e Thel contam a Julieta que Lívia vai se mudar para o lado torre e que a amiga ficou chateada pela ausência de Júlia no encontro marcado. Patrick e Thel perguntam onde Júlia estava e questionam do moletom caro que ela está usando. Julieta alega que a blusa é do pai. Daniel diz para Amanda, Vitor e Mariana que pensam em montar um pequeno estande e preparar pratos com ingredientes do armazém para os clientes. Leandro conversa com Romeu a sós e pergunta sobre o verdadeiro ocorrido no escritório mostrando que encontrou um elástico de cabelo. Leandro pergunta o nome da amiga e Romeu diz que é Rosalina. Leandro fala para Vera e Bernardo que acha que Romeu está namorando e comenta sobre a Rosalina. Após conseguir as bicicletas, Crânio diz a trapaça que ela pode voltar ao grupo, mas que ele continua como líder. Aos amigos, Romeu diz que estava no sec e não no escritório do avô. Rosalina chega na roda dos amigos e pergunta para Romeu o motivo dele inventar que eles estão namorando. Rosalina fala que na última conversa, Romeu deixou claro que era só amizade. No seu quarto, Julieta fica agarradinha com a blusa de Romeu. Maria entra no cômodo e assiste a cena. etsenマiaون E aí